Este mês você encontra nas páginas da Revista Fix o mundo é dividido entre quem aplaude o espetáculo e quem faz o show. Onde quer que você esteja, procure olhar para o diferente. Fica mais fácil quando você abre uma Revista Fix. Experimente! Revista Fix, a melhor revista do Paraná.